Durante este primeiro semestre, intensificámos as nossas doações. Conseguimos doar 650 toneladas de produtos de primeira necessidade. Este é um exemplo de uma das nossas doações. Pois estamos aqui no bloco do gisto da Paula do Varzim. Normalmente estou encarregue pela preparação e expedição das paletes para as instituições sociais. Aqui no Banco Alimentar do Porto nós dizemos obrigada todos os dias, várias vezes, por esta generosidade que no Distrito do Porto apareceu espontânea. A Mercadona esforça-se para colaborar com entidades sociais nas zonas onde marca a presença. Ações como esta reforçam o nosso compromisso de partilhar com a sociedade parte do que dela recebemos. A partir da Mercadona, continuamos comprometidos com este grande trabalho social, contribuindo com a nossa parte para ajudar milhares de pessoas. Música Legenda Adriana Zanotto